Música Neste vídeo veremos como declarar o rendimento sobre o resgate do PGBL na Declaração do Imposto de Renda 2019. Para informar na Declaração de Ajuste Anual o valor do rendimento de resgate do PGBL, o contribuinte deverá estar de posse de um informe enviado pela instituição financeira. Neste informe, constará a modalidade de incidência do Imposto de Renda e os valores de resgate, valor aplicado, juros e rendimentos, conforme a modalidade de tributação adotada pelo contribuinte, progressiva ou regressiva. Para a modalidade de tabela regressiva, os rendimentos resgatados, valor aplicado, mais juros e rendimentos, serão informados pelo contribuinte e já descontada a retenção do Imposto de Renda na ficha Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva barra definitiva. A ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva possui duas abas, Rendimentos e Totais. Os valores preenchidos na aba Rendimentos serão transportados para a aba Totais. Na aba Rendimentos, clique no botão Novo. Selecione o código 12, Outros. Selecione também o tipo de beneficiário, titular ou dependente, conforme o caso. Informe o número de inscrição no CNPJ, o nome da fonte pagadora e a descrição do rendimento. No campo Valor do Rendimento, informe o valor recebido já deduzida a retenção do Imposto de Renda. Clique no botão OK para confirmar o preenchimento. Caso o contribuinte tenha optado pela aplicação da tabela progressiva mensal, o valor do resgate, valor aplicado, mais juros e rendimentos, será informado juntamente com a retenção do Imposto de Renda na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica. Na aba Titular ou na aba Dependente, clique no botão Novo. Informe o número de inscrição do CNPJ e o nome da fonte pagadora. Informe também os valores dos rendimentos recebidos e o valor do Imposto de Renda na fonte. Clique no botão OK para encerrar o preenchimento.